Nós aprendemos também juntos, né? Então, assim, nessa comunhão santa, nós vamos ver São João, capítulo 15, versículo 1 e em diante. Glória a Deus. Aleluia. Continuação das últimas instruções aos discípulos. União íntima entre Jesus e os crentes. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa. Toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Glória a Jesus. Vós já estás limpo, limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiveres em mim. Assim também vós, se não estiveres em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vós será feito. Nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, e a vós permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Só até aqui, irmãos. Amém. Amém. Glória a Jesus. Irmãos. É uma palavra lida e lida por nós, já ouvimos várias as vezes, né, irmãos? Que Jesus, ele é o único, verdadeiro. Ele se fez como um exemplo, como uma parábola da videira. E essa videira, dizemos, Jesus, se nós estivermos ligado nele, nada nos molestará. Nada, irmãos. Mas temos que estar ligados, temos que estar mais perto, né, irmãos? Se nós podemos chegar mais perto, se nós podemos chegar mais perto do tronco dessa videira, mais perto de Jesus, com certeza, irmãos, mais seiva nós recebemos. Né, irmãos? Se nós recebermos longe, não deixamos de receber a seiva, porque nós estamos ligados, mas estamos longe. E muitas das vezes nós estamos tão longe, né, irmãos? Nós recebemos um pouquinho de seiva, mas essa seiva é que nós trouxemos aqui. Esse pouquinho parecia até mesmo que nem tinha. Parecia que já tinha sumido. Parecia que eu ouvia falar, mas cadê ele? Parecia que eu sentia, mas parecia que eu não sentia também. Cadê ele? O Senhor te diz, eis-me aqui. Você ainda está ligada na videira. Ainda que está longe, longe, lá na pontinha. A última folhinha lá em cima. Você está ligada na videira. O vento não te carregou. Falaçou tanto aquele galho. Quase quebrou o galho. Você é uma simples folha. O galho quase quebrou, o galho não quebrou. A simples folha também não saiu. Vamos chamar você, vamos chamar eu de folha. Nós não saímos. Estamos ligados. Glória a Deus. O vento veio. Virou o galho. Bateu no chão. Envergou. Bateu, bateu, bateu. Mas as folhas permaneceram. Quem são essas folhas? Diz você, sou eu. Eu estou ligado na videira. Eu estou ligado em Jesus Cristo. Tentaram me tirar, o vento veio, bateu. Até contra a videira. Tentou me machucar. Contra a videira. Tentou me destruir. Contra a videira. Me puseram no chão. Mas eu estava ligado na videira. Eu não morri. Fiquei até doente. Estava ficando até um pouco desorientado. Mas estava ligado na videira. Por você ter ligado na videira. E ter ligado na videira. Nós estamos aqui na casa da irmã Lourdes. Estamos ligados e contentes. De sabermos que estamos na casa da irmã Lourdes. Numa comunhão só. E ligado na videira. Ligado em Jesus Cristo. Ouvindo a palavra de Jesus Cristo. Vocês estão ouvindo essa palavra? Está saindo da boca de um homem. Mas não é a palavra minha. É uma palavra de Cristo Jesus. Ele diz que te ama. Você perdeu todas as forças. Você não tinha força. Mas você está ligado em todas as forças. O poder do céu e da terra. Está ligado nela. Bendito é o nome santo do Senhor. O inimigo te levou. Eu não volto mais. Eu não quero mais. Eu não aguento mais. Aleluia. O inimigo mudou a tua cabeça. Mas você está ligado na videira. A sua cabeça. Por uma certa situação. Um certo deslice. Tentou. E tenta ainda. Está tentando ainda. Isso não é possível. Isso não é possível. O Senhor diz. Tudo é possível. Eu dei vida para o morto. Eu dei vida para você. Eu dei vida para todos que estão aqui. Bendito é o nome santo do Senhor. Ninguém vai tirar você da minha mão. Ninguém vai tirar nenhum de vocês da minha mão. Glória ao nome santo do Senhor. Você não entrou aqui por acaso. Você entrou aqui. Você que está no YouTube. Você que está no Zoom. Você que está na casa da nossa irmã Maria. De Lourdes. Bendito é o nome santo do Senhor. Você está ligado na videira verdadeira. Mas nem a morte tem força contra você. Bendito é o nome santo do Senhor. Veio as enfermidades que quiser. Vai te levar. Se eu der ordem. Se não, não tem ordem. Eu não dei ordem para ninguém levar ninguém. Bendito é o nome santo do Senhor. Vem uma ordem do céu. Bendito é o nome santo do Senhor. Queriam te arrancar. Queriam te podar. Mas o Senhor te diz. Eu não te poderei. É eu que mando. É eu que dou ordem. Não é homem nenhum. Não é inimigo nenhum daqui da terra. Bendito é o nome santo do Senhor. O que eu mandar ficar na videira vai ficar. Não é aquele homem que é o homem que julga. O homem pode ser você mesmo, irmãos. Irmã. Ah, eu não tenho. Eu não posso mais. Ah, eu pequei. Ah, eu fiz isso. Ah, eu fiz aquilo. Irmãos, irmãs. Você está ouvindo essa palavra. Porque o Deus que você serve. O Jesus que te ama. Ele já te perdoou. Bendito é o nome santo do Senhor. Volta atrás. Ainda é tempo. Bendito é o nome santo do Senhor. E quando você está respirando. É tempo. Quantas vezes você foi. Entrou e saiu. Entrou e saiu. Aleluia. Aleluia. O Senhor sempre te recebeu. e Ele continua te convidando. Como a irmã nos convidou para estar na casa dela. Assim, o Senhor também nos convidou cada um de nós. Para que, aleluia, sentimos a presença. Sentimos mais um pouquinho de seiva. Que sentimos, aleluia, que somos importantes na mão do Senhor. Sem o Senhor, sem o Senhor, somos inúteis. Mas com o Senhor, nós somos poderosos, aleluia. Nós podemos orar, nós podemos falar com o Senhor, podemos cantar. Nós podemos, aleluia, fazer tudo em nome de Jesus, para a honra e glória do nome dEle. Tudo. Tudo é possível para o Senhor. Aleluia. Ai, eu me entristeço todo o tempo. Irmão, irmã, se alegre em Jesus Cristo. Aleluia. A carne nos engana bastante. A terra nos engana bastante, irmãos. Essa multidão de escuridão. Bendito é o nome santo do Senhor. Aquilo que nós olhamos com os nossos olhos carnais, irmãos. Bendito é o nome santo do Senhor. Aleluia. Aquele que tenta nos atrair, irmãos. Aleluia. Bem-aventurado é aquele que me é atraído. Pelas essas ofertas. Que, aleluia, que esse mundo contaminado oferta para nós, irmãos. Bem-aventurados. E o Senhor vai nos ajudando, irmãos. Olha, eu venci. Glória a Deus. Glória a Deus. Às vezes, a gente vai dirigindo, né, irmãos? Quando, em percebimento, a gente é novo. A gente é novo. Tem aquelas pessoas que passam aqueles carrão perto da gente, assim. E a gente, com o nosso carro também, que não é muito ruim, não. Mas não compara com o do outro lá. E começa a fazer força para nós imitar ele. Para nós, como fala assim, apostar uma corrida, né, irmãos? Você não percebe que isso aí é coisa do inimigo? Não percebe? Ele fala, aquele barulhão assim. Se você não está ligado em Cristo, se você não tem uma consciência pura, bendita é o nome santo do Senhor, você faz, você acompanha. Quantos se acidentam, morrem aí, morrem aí, porque quer ser maior do que o outro. Ah, aquele carro é potente. A gente vai mostrar que o meu é potente, aleluia, não é isso? Então, os dois potentes. Mas aqui, entre nós, é só o Senhor potente. Nós somos todos iguais na presença do Senhor. Ninguém vai ganhar a corrida, aleluia, porque o Senhor já ganhou por nós, aleluia. Nós já somos vencedores, irmãos, aleluia. Não importa o tamanho da sua fé, aleluia. Não importa o tamanho de nada. O que importa é o tamanho, bendita é o nome santo do Senhor, da sua obediência, do seu amor, do seu carinho que você tem. Esse é o grande, a corrida que nós corremos para aclamar o Senhor. Eu quero ganhar, Senhor, aleluia. Os dons, Senhor, para te servir, Senhor. Eu quero ganhar essa corrida, Senhor, aleluia, de fé, de esperança, Senhor. Isso aí é individual, irmãos, aleluia. Eu não posso pedir fé para a irmã, não posso pedir fé para o irmão. Você tem que dobrar o seu joelho e falar com ele que ele te dá. Ele está dando a fé para nós. Ele está acrescentando, que nós já tínhamos. Nós estamos ligados na videira, lembra? Lá na pontinha, lá. Nós já temos a fé, a fé está em nós. Jesus Cristo está em nós. A seima corre em nós. Corre no nosso sangue, na nossa veia. E nós respiramos a vida, bendita, nome santo do Senhor. Essa vida é a vida eterna, bendita, nome santo do Senhor. Você está respirando, o Espírito, o ar que Deus deu a cada um de nós, que ninguém dá valor. Aleluia, você dá valor na necessidade que eu fiz aqui. Bendita, nome santo do Senhor. É a vida que Deus te deu, esse ar. Nós não vemos. Amém, Senhor, amém. Nós não vivemos também. Esse ar se chama, aleluia, a sua vida. E essa vida vai ser recolhida. Ela é a ar. E toda honra e toda glória ao nosso Senhor. O Senhor foi glorificado com o seu corpo, assim nós também. Mas tem a vida eterna em nós. O ar de Jesus Cristo, o assopro que Deus deu. Aleluia. A lua de Adão, bendita, nome santo do Senhor. Aquele assopro, bendita, nome santo do Senhor. É esse ar que nós estamos respirando. Se tirar esse ar, essa carne já se vai para baixo. Desfalece, bendita, nome santo do Senhor. Esse Deus tem tudo para nós, né, irmãos? Agora é o nome santo, né, irmãos? Na igreja de Deus. Quantas coisas, irmãos? Eu estava orando. Estava orando o Senhor. Me põe na minha mente, né? Nossa, Senhor. Tanta coisa eu te pedi. Eu. Quantas coisas que eu não te pedi, Tu me deu também. Quantas coisas que Tu me deu e eu perdi, Senhor. Eu não soube controlar. Quantas e quantas coisas, Senhor. Mas, maiormente, o que você perdeu, irmãos. Aleluia. Maiormente, a graça de Deus. O que você perdeu, o que o Senhor te deu. Coisas terrenas. Coisa que você, bendita, é o nome santo do Senhor. Você não vai levar com você. Você não vai levar com você nada. Não é, irmãos? Mas as coisas que estão lá dentro. Nosso ar que nós respiramos. Nossa alma, que acredita é o nome santo do Senhor. Isto é o que o Senhor requer de nós, irmãos. Enquanto estamos respirando, irmãos. Tem jeito ainda para voltar a servir o Senhor. Para voltar a respirar próprio, irmãos. Sem problemas, sem interrupção. Sabendo, está respirando Jesus Cristo. O ar que isso te deu. Esse ar vai levar você até o fim. E cada um de nós. Para que nós lutamos. Percebamos em fé, em coragem, em força, em santidade, irmãos. Para que nós abraçamos a coroa da vida eterna. Ah, Senhor. Eu queria tanto te obedecer, Senhor. Eu queria tanto entrar nas águas. Mas eu não tenho coragem, Senhor. Aleluia. Você não tem coragem, irmão. Você não tem coragem, irmão. Aleluia. O Senhor é a sua coragem. Por você, você nunca vai. Você faz pergunta. O inimigo fala. Não, não é hora. Aleluia. Mas faz. Fala com o Senhor. Dá o primeiro passo. Bendito é o nome santo do Senhor. Não escuta o inimigo. O inimigo, muitas das vezes, irmãos. Usa da nossa boca, do nosso pensamento. Eu não estou pronto. Irmão, irmã. Ninguém de nós estávamos prontos. O Senhor vem nos aprontando. Até o dia. Senhor, não importa quem tem 50 anos de crente. Não importa quem você batizou hoje. Nós estamos sendo aprontando. O Senhor está nos aprontando até o dia de hoje, irmãos e irmãs. Glória ao nome santo. Ele tem o poder de nos passar até o último dia da nossa vida. Se o Senhor não limpar, nós não vamos entrar lá no céu. E para ele limpar, nós temos que obedecer a palavra. Nós temos que obedecer esse livro. É o nosso GPS. Bendito é o nome santo do Senhor. É a palavra de Deus. Está escrita. Você está escrito na palavra. Você faz parte da videira. Você está dentro desse livro. Bendito é o nome santo do Senhor. Senhor, eu faço parte. O Senhor diz. Você faz parte. Senhor, eu sou pecador. É por isso mesmo que você faz parte. Bendito é o nome santo do Senhor. Se você não for pecador, você está lá comigo lá no céu já. Bendito é o nome santo do Senhor que está aqui na terra. É tudo pecador. O Senhor te diz. Bendito é o nome santo do Senhor. Nós estamos santificando. E o Senhor vem nos lavando do nosso pecado. Vem nos curando das nossas falhas, do nosso zelo. Isso é uma enfermidade. O Senhor vai te curar, vai me curar e vai salvar nossas almas. Nós estamos ligados. O Senhor está na tua casa. O Senhor está na minha casa. O Senhor está no teu trabalho. Onde você está, ali está o Senhor. Porque está ligado nele. Não desliga dele. Ele não desliga de você. Somos um passarinho. Bendito é o nome santo do Senhor. Com a gaiola aberta. Somos livres e abitrios. Aleluia. O Senhor é o nome santo. Ele nunca vai desligar de você. Ele nunca desligou. Ele nunca te esqueceu. O Senhor, aleluia. Ele não dorme. Ele não toscaneja. Aleluia. A oração do servo e da serva de Deus. É tão importante, irmãos. É tão importante. Irmãos. Melhor do que o melhor remédio que existe por aí. É o melhor remédio. A oração. Aleluia. Glória ao nome santo do Senhor. O Senhor é sobre tudo, irmãos. O Senhor é sobre os médicos. O Senhor é sobre os remédios. O cientista. Sobre os governadores. Ele é sobre tudo, irmãos. Nós não entendemos isso. Muitas vezes, nós confiamos muito nos homens. Bendito é o nome santo. Mais nos homens. Bendito é o nome santo do Senhor. Deixamos o Senhor no segundo plano, irmãos. Aleluia. O Senhor é o que o Senhor nos ensina, irmãos. Bendito é o nome santo do Senhor. Buscai o Senhor sobre todas as coisas. Bendito é o nome santo do Senhor. Aleluia. Viu, irmãos? E o Senhor é aquele que cuida de você, cuida da tua casa. Ele vai limpar a tua casa. Bendito é o nome santo do Senhor. A minha casa também. Bendito é o nome santo do Senhor. Aleluia. Coisas que desagradam ao Senhor. Aleluia. Quer coisas de idolatria. Clama o Senhor. E o Senhor vai limpando tudo no tempo certo, irmãos. É tudo Deus na nossa vida. O Senhor desagrada a idolatria. Desses sentimentos que nós temos. Bendito é o nome do sentimento mau. Sentimento horrível. Aleluia. O Senhor quer que nós sentimos? Ele, irmão. Mais nada. Nós somos tabernáculo do Senhor. Sentimos o Senhor. Essas coisas malas. Ela vai desaparecer em nome de Jesus Cristo. Nós temos que ter a cabeça levantada. A depressão. Nós temos que brigar contra ela. A enfermidade. Seja qual ela que for. Muito depressão. Mas nem o câncer. Temos que brigar contra ele. A dor de cabeça. Temos que brigar contra. Tudo que faz mal para nós. Temos que brigar contra, irmãos. Temos um Senhor. Nós temos um Deus. Ele tudo pode. Muitas das vezes. Nós não sabemos pedir para o Senhor. Ou nem pedimos. Ou pedimos demais. Nem isso, irmãos. Nós não somos assim. Irmãos. O Senhor sabe da sua, da minha necessidade. Das nossas necessidades. Coisas que nós precisamos. Nós pedimos. Tem coisas que dá para nós remediar. Dá para remediar. Está no mão pedir. Dá para ir. Então vamos. Se o Senhor quer dar melhor. Ele dá melhor. Então. Eu vou dizer para os irmãos. Quando o Senhor começou essa obra aqui. Só tinha. Três. Três. Quatro casais. Na época. Acho que nem isso. Dois. Três casais. E dentro da minha casa. Era no meu porão. Meu basement. Fala aqui. Era no meu porão. Então aqui. As nossas casas. Aqui no Norte América. É quase todas. É carpete. Então a gente nem usa sapato em casa. Sapato assim. Só para sair. E para sair a gente usava tênis até. Então a igreja na minha casa. Eu tinha um sapatinho lá. Já estava velhinho. Eu tinha. Acho que é um sapato que eu vim do Brasil para cá. E estava furado. Mas para que eu compro sapato? Dentro da minha casa. Para fora não sai. De sapato. Sai de tênis. Dentro de casa não usa sapato. Oh, meu Deus. Passava o graxinho no bichinho ali e tal. E ia para a igreja. Ninguém estava vendo lá embaixo. O sapato. E louvado seja Deus. Mas nem... Estava nem pensando. Nem pensava. Eu só olhava lá o... Buraquinho lá. Embaixo do sapato. Mas irmãos. Esse Deus. Ele faz cada coisa. Que a gente fica... Poxa vida. Eu podia me comprar, né? Mas... Um irmão lá colocou o olho dele. E o meu sapato tinha furado. No curso seguinte. Ele veio com um par de sapato para mim. Não dá glória a Deus. Não dá glória a Deus. Você nem pediu. Nem pedi. O Senhor usou do sermão de Deus lá. Ele olha. Tem um sapato. Você quer? Quero. Ele não estava. Nem louvo ele não estava. Mas estava melhor que o meu. Louvado seja Deus. Oh, Deus. Amém. Oh, Deus, irmão. Ele vê os mínimos detalhes. Ele sabe de nós. Ele conhece nós. O nosso coração. Não está nessas coisas materiais, irmãos. Muitas das vezes nós pensamos. Vamos calamar o Senhor. Ah, isso aqui não posso. Esses irmãos vão clamar a Deus. Quem sai ferrujo, sai acaba. Isso aí gasta. Isso aí vai tudo embora. Mas a palavra de Deus permanece. Bendito é o nome santo do Senhor. Tudo que nós... O jeito que nós viemos aqui. Aleluia. Com esse corpo pelado. Ele vai para a terra. Sem ninguém vestir. Ele vai pelado mesmo. Mas vai vestido de roupa branca. Lá para o céu. É uma roupa que não é comprado por homem. Não é vestido por homem nenhum. Bendito é o nome santo do Senhor. É uma vestimenta celestial. Receba essa vestimenta hoje. Bendito é o nome santo do Senhor. Vita nova. Bendito é o nome santo do Senhor. Vestida por Jesus Cristo. Bendito é o nome santo do Senhor. Saia daqui diferente. Bendito é o nome santo do Senhor. Aleluia. Aleluia. Armado. Bendito é o nome santo do Senhor. Aleluia. O Senhor nos vestindo com o poder do céu. Oh, Deus, como é bom. Aleluia. Aleluia. Hoje nós estamos na casa da serva de Deus. Fomos convidados na casa da serva de Deus. Aleluia. Irmã, antes de você nos convidar, o Senhor já estava nos convidando a você nos convidar, viu, irmã? Tudo isso é Deus. É Deus que levou, que trouxe nós na tua casa. Ele, aleluia, ele é o dono de tudo que você tem aí, irmã. Ele é o consertador de tudo que tem aí para ser consertado, irmã. Glória ao nome santo do Senhor. Ele é o dono das dores. Ele é o dono da enfermidade. Ele é o dono das portas que estão fechadas, que as portas que estão abertas. Ele é o dono de tudo. Bendito é o nome santo do Senhor. Ele sabe mais do que você sabe do que você está precisando. Aleluia. Antes de você ter essa necessidade, o Senhor sabia. Essa necessidade trouxe você mais perto de Deus. Aleluia. Glória ao nome santo do Senhor. Você e eu e nós todos que estamos aqui. A necessidade da serva de Deus também é a nossa necessidade. Bendito é o nome santo do Senhor. Viu, irmão? Viu, igreja de Deus? Porque nós estamos ligados numa videira. A dor dela é a nossa dor também. Viu, irmãos? A necessidade dela é a nossa necessidade também. Quanto a minha, é a sua. E assim vice-versa. Vai indo, irmãos. Bendito é o nome santo do Senhor. É numa comunhão santa que nós entramos na casa dela. É numa comunhão santa que o Senhor está dando essa palavra. É numa comunhão santa que nós estamos comendo, alimentando dessa palavra. É numa comunhão santa que vão receber essa palavra. É numa comunhão santa que o Senhor vai libertar nós com essa palavra. É que o Senhor vai dar-nos vida e vida eterna. Aleluia! Agora, nome santo do Senhor. A garantia dessa vida eterna. Porque ele vai dar-nos força, irmãos. Que nós não vamos perder essa vida eterna. Aleluia! Somos passarinhos soltos. Aleluia! Prisioneiros do Senhor. Aleluia! Quantas orações chegou lá no céu a nosso favor. Bendito é o nome santo do Senhor. E chegou o nosso tempo de estar junto nessa aleluia, dessa santidade, dessa espiritualidade. Nesse tabernáculo santo, nessa igreja santa. Nesse amor imenso de Jesus Cristo que está em cada um de nós. No teu coração, irmã. Irmãs. A filha da irmã. Glória ao nome santo do Senhor. Deus te ama, querido. Deus te ama. Logo que nós chegamos aí, a sua mãe confessou. Ela não gostou, ela confessou. Ela está chorando. É o Espírito Santo dentro de você com fome. Ele está com fome. E o Senhor está alimentando ele com essa palavra. Ele te ama, filha. Ele ama o seu esposo também. Não importa. Não importa. Não importa. O passado. Aleluia! Não importa. É o momento. É agora e daqui para a frente. Bendita o nome santo do Senhor. Você é a cruz. É uma pesada. Aleluia! Está aí os anjos na tua casa. Vou ajudar você a carregar essa cruz, minha filhinha. Minha irmã. Lourdes. Aleluia! O seu gerro. Toda a família. Porque o Senhor, aleluia. Ele só não abençoa um, não. Ele abençoa toda a família. Bendita o nome santo do Senhor. Porque ali a família é o mesmo sangue. Corre na sua veia. Corre no sangue da família também lá. Bendita o nome santo do Senhor. E o Senhor diz que Ele te ama. Ele te ama. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao Senhor. Está nascendo alguém? Aleluia. Hoje nós estamos na casa da serva de Deus. Até um dia desse, não lembro quando, fizeram alguns convites. que eu andei ouvindo aí, que era para chá de bebê. Chá de bebê. Olha a palavra, está chegando. Chá de bebê. Aí a junta aquela mulherada lá e vão lá levar os presentinhos para o neném que vai nascer. Não é isso, irmãos? Aleluia. Então, presentinho na casa da irmã. Aleluia. Está aí o presente para o neném que vai nascer. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. Glória ao nome santo do Pai. Esse Deus é cheio de poder. Esse Deus, Ele mexe com os corações. Ei, aleluia. As portas da gaiola estão abertas. A porta de Cristo está aberta para você. A bênção de Deus quer entrar na tua casa por completo. Quer terminar a obra que começou na tua casa. A desavença vai embora. Vai entrar o amor. O amor sincero. O amor de Jesus Cristo. Não é esse amor? Aleluia. Glória ao nome santo do Senhor. Que os homens têm. Aleluia. Eu não vou largar dela porque eu sirvo o Senhor. Eu não vou largar dela porque eu sirvo o Senhor. Não, eu não sei. Eu largava dela. Irmãos, irmãs. Esse é o espírito mau. Bendita nome e sangue do Senhor. Eu não largo dela por jeito nenhum. Eu nunca vou largar dela porque eu casei com ela. Eu amo ela. Eu quero ela. Eu amo ele. Eu quero ele. Eu vou ficar com ele. Não importa. O que importa é Cristo no meu coração. O que importa é a minha salvação. Eu vou ajudar ele para entrar junto comigo lá no céu. Eu vou ajudar ela para entrar comigo lá no céu. Os dois pensando assim. Vai entrar os dois. A família. Vai tudo. Aleluia. Aleluia. O Senhor. Preste que é tudo de uma vez. Bendita nome e sangue do Senhor. O poder de Deus é tão grande, irmão. Aleluia. Ele não quer nem uma família destruída, não. Muitas vezes, irmãos. Aleluia. É verdade. Aleluia. Aleluia. Nós achamos que eu estou certo ou está certo. Certo, irmão. Aleluia. Certo é Cristo. Verdade, Senhor. Às vezes, não vou deixar dela, porque eu vou deixar dela. Mas, uma vez, repetindo. Para os irmãos entenderem. Que isso, irmãos. Você serve o Senhor forçado? Que isso, irmã. Serve o Senhor forçado? Clama o Senhor para você amar ela. Clama o Senhor para você amar ela. Amém, Senhor. Não importa como ele é. Aleluia. Se ele te bater, vai. Da parte dele. Aí, já sai fora. Aí, outra coisa. Mas, por certas, essas coisinhas, se ele colocar a mão em você, não podemos, né, irmão? O Senhor não bate em nós. É verdade, Senhor. É isso também. Se ele te bater, ou se ele te bateu, ele não vai bater mais. É você perdoar ele, ele te perdoar e começar uma vida nova. Ele se maltrata, ouve-se, 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 ouve-se. Mas, vocês dois, não importa. É toda a minha casa, a sua casa, a casa, toda a nossa casa. Nós dois. E eu e minha esposa. Nós temos que se entender. Não importa. Temos que se entender. Temos que compreender. Irmãos, nós temos certeza que estamos ligados na videira verdadeira. Não é isso, irmãos? Se nós juntamos lá, porque está ligado também. O Senhor não vai juntar a nós. Nós não falamos, o Senhor preparou uma esposa para mim, um esposo para mim. O Senhor vai juntar a nós com uma traça qualquer? Não. É o esposo e a esposa. Foi Ele que a juntou. Então, é sempre buscar o Senhor. Ele tem o poder. Ele pode. E se Ele não veio, ou ela não vem, continua amando, continua orando, continua chorando, continua na esperança. Não perde a fé. Muitos querem que vão embora, já substituem na hora. Já estava premeditado. Você fala que é Deus isso, irmãos? Verdade, Senhor. Temos que ter vergonha na nossa cara. Temos que ter vergonha na nossa cara. Eu não vou pedir perdão para falar isso, irmãos. Não. Temos que ter vergonha na nossa cara. Nós levantamos lá na frente do povo de Deus. Ah, o Senhor preparou uma serva de Deus, me deu dois, quatro, cinco, filho, para mim. Mas agora, eu estou entendendo mais, já está com uma outra. Irmãos, nós estamos brincando com o Senhor? Nós não estamos trocando de sapato, nem de carro? É alma. É alma, irmãos. Igreja de Deus. A palavra está sendo assim, é dura. É para mim também, irmãos. Eu tenho que tomar cuidado. E minha esposa também. Temos que tomar o cuidado, irmãos. Temos que amar, irmãos. Esse cuidado chama amor. Perseverte. clamar o Senhor. Tratar com amor, irmãos. Somos servos de Deus. A nossa luz é Jesus Cristo. Ilumia tudo. Ela atravessa as trevas. A treva está perto de você. A luz que está em você, ela domina essa treva, irmãos. No amor que você tem. No amor de Jesus Cristo. no carinho que você dá para o seu esposo e para a sua esposa. Ah, ele... Irmãos, irmãs. Não tem nada a ele. O presente é o Senhor. Fala com o Senhor. O Senhor é o meu. O Senhor te ouve. É porque você acha que o Senhor não te ouve. Você serve um Deus surdo? Você serve um Deus que não te ama? Você serve um Deus, medito, que fala com você hoje, você dá glória. Amanhã ele joga você lá fora? Não, irmãos. Ele é o mesmo Deus. Receba o abraço desse Deus, desse... Aleluia, eu não tenho como falar o Mãe, eu não tenho. Esse poderoso, esse Criador, criou o céu e a terra para mim, para você, para nós. Esse Deus, ele tem tudo. Não desiste. Não desiste. O Senhor te ama. O Senhor, ele tem o poder para tudo, irmãos. Quem está falando com vocês é um homem. Na verdade, é um homem. que vocês estão vendo. Ah, esse homem está falando... Não, irmão, é um homem. Mas é o Senhor que está falando para o Deus. Esse homem recebeu de Deus uma coisa muito importante, é o temor, irmãos. O temor. Sem temor, nós ficamos apontando o dedo para um, para o outro. Apontamos o dedo para nosso esposo, para nosso esposo, nossos filhos, nosso vizinho. Não temos a... Como diz assim? Não somos livres para viver lá fora. Não olha com cara feia, olha com cara bonita você. A boniteza está em você. Não está no outro que olha com cara feia para você, está com você. Se a pessoa está com raiva de você, ora para ela. Se ela corre de você, faça o melhor para que não deixe ela... Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus, Senhor. Muitas das vezes nós queremos fazer raiva, aumenta mais raiva. Com carinho, com amor, não maltrata, precisar atender. Porque nós somos servos e servas do Senhor. Servos e servas é para servir. E servir os necessitados. Quem não necessita, não precisa de ser agente. Então nós servimos os necessitados. Como o Senhor nos serve. Bendito é o nome santo do Senhor. Ele serve em nós que nós necessitamos. E nós temos para realizar a nossa cabeça que nós somos servos. E o Senhor usa de nós para servir. Às vezes não é com dinheiro, não é com comida. Não, irmão. Só isso, não. Não. O amor, irmãos. O amor. É isso que o Senhor quer de nós. Outra coisa é outra coisa. Mas o amor, o amor você não compra. o amor. Aleluia. Você pode dar o amor. Né, irmão? O que o Senhor deu para nós. De graça recebemos, de graça nós damos. O amor de Cristo Jesus. E no amor é como se fosse uma cesta. Falar básica. A cesta não tem cesta básica. É uma cesta enorme, irmãos. Que vem junto com o amor. E muito mais em uma cesta básica. muito mais. Muitas vezes, ela não tem cesta básica, tudo bem sem amor. Nesse não é amor. E o amor, irmãos, vem de dentro do coração. O amor, quando você vê a nossa irmã lá na cidade, você sente, você nem conhece ela, mas você sente a dor dela. Esse é o amor. Né, irmão? Muitas vezes, na sua casa, você sente a dor da sua esposa que está perto de você? Assim, nossos filhos, viajou lá, não sei para onde, você sente a dor. E a nossa casa, ela tem que transbordar. Ela passa a fronteira. Ela atravessa a fronteira. É um amor que não dá para medir. Imajurável. Então, irmão, é o amor de Cristo. Nós. Muitas vezes queremos amar. Muitos falam assim. Eu não vou deixar de pregar a palavra. Muitos falam assim. Ah, o meu filho eu morro. Eu morro. Irmãos, não vou dizer assim. Ou minha filha, ou meu pai, eu faço tudo por eles. Faz o que você pode, mas morrer para o seu filho, já alguém morreu para nós? Por nós? Nós vamos morrer por nosso filho? Nós temos que amar Jesus Cristo. Por Jesus Cristo. Por Deus, nós morremos. Mas para ninguém aqui da terra, irmãos, todos nós somos dependentes do Senhor. O Senhor, Ele ama o seu filho como a sua esposa, o seu esposo, como ama cada um de nós, irmãos. Ele em primeiro lugar. E o Senhor cuida dos nossos filhos aonde tiver. Se for embora, aleluia, deixou da graça, aleluia, é que nós falamos nossa boca, mas a graça, sai da nossa boca, mas a graça está nele, irmão, não está na nossa boca. Amém, Deus. A graça é Cristo. Ah, meu Deus, a graça, nós já julgamos, não podemos julgar ninguém, irmão, de a graça, só se o Senhor tirar, é o Senhor que fala, Ele caiu da graça. Irmãos, nada disso, tira isso de nós. Amém, Senhor, nos ensina. Vamos nos limpar, irmão, e nós julgar os nossos irmãos. Vamos clamar o Senhor, Senhor, dar força a Ele que Ele volta a glorificar junto com nós, mas que Ele volta a glorificar a Ti aonde Tu queres, Senhor. Amém, Senhor. Nós queremos junto com nós, não é isso, irmão? Mas está glorificando o Senhor em outras partes? É o Senhor, é o mesmo Deus. Amém, Senhor. Não é, irmão? Quando mandam um vinho, um vinho daí do Brasil, para aqui para o Canadá, é o mesmo vinho. O gosto é o mesmo, não é o melhor, não. É o mesmo vinho. É fabricado naquele tempo aí. Foi fabricado, aí mandaram para cá e compra aí e vai chegar aqui ao mesmo gosto. Não é isso, irmãos? Então, nós temos, servimos esse Deus, esse Deus é o Todo-Poderoso. Irmão, Irmã Lourdes, eu estou tão feliz de estar na Tua casa, tudo com essa irmandade toda. Louvado seja Deus. Deus está na Tua casa. Vocês todos que estão ouvindo essa palavra, o Senhor te fala, você já não está lá na pontinha mais não, você já está no meio do galho, bendito é o nome santo do Senhor. Você está mais perto do Senhor e o Senhor quer ver você mais perto ainda, bendito é o nome santo do Senhor. e o poder de Deus está em você. O poder de Deus está em você. Irmãs e irmãs, aleluia. E nós só chegamos mais perto de Jesus, chegamos mais perto de Deus, aleluia. Aleluia. Quando Ele chegar, aleluia. As dúvidas e glória, aleluia, estamos resgatando para a honra e glória do Senhor, a promessa do Senhor cumpriu em mim. Aleluia. E salvar a minha alma, a tua alma. Aleluia. Cantar aquele que nunca foi cantado aqui. É esse Deus que nós servimos. Irmã, Maria, Deus te abençoe. Que Deus, aleluia, esse Deus que está falando com nós, é o Deus que vai cada vez mais. Aleluia. Te dá essa força a você, bendito é o nome santo do Senhor. Que vai, aleluia, abrir a sua boca para você orar, para você glorificar, para você assinar embaixo com amém, que você ouviu a palavra, que você ouviu a oração, que você ouviu o testemunho, e dizer amém, Senhor, eu te ouvi, ouço. Aleluia. Até o dia, Senhor Deus bendito, que tu vieras aqui, Senhor, nos amas, a tua graça, e me levar para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Eu estou pronta. Assim o Senhor te diz, Ele te ama, e os seus dias são longos, aleluia, aqui na terra. Mas o dia bendito, o nome santo do Senhor, vai chegar para você, para mim, para nós que estamos aqui, e nós vamos dizer, Senhor, eu estou pronto. Aleluia. Eis-me aqui, Senhor, mas isso é na obediência, é na conservação da palavra, e nós, e também a prática da palavra. Oh, meu Deus. É muito importante nós praticar a palavra, a palavra de Deus está aqui dentro, começa de Gênesis, vai até Apocalipse, o Senhor te dá uma comidinha hoje, te dá uma comidinha amanhã, continua comendo, leia as escrituras, aleluia, vai nos cultos, ouve as lives, aleluia, tudo que o Senhor te dá, é a comidinha, sempre está com fome, o pastor sempre quer comer uma comidinha, essa comidinha só pode vir do céu, do reino do Senhor Jesus Cristo, do reino de Deus, alimentado pelo Senhor. Aleluia. Deus te ama, igreja de Deus, irmãos e irmãs do YouTube, Deus te ama, glória ao nome santo do Senhor. está mais pertinho também, junto com a nossa irmã, eu também estou mais pertinho do Senhor, junto com a nossa irmã, cada dia que nós buscamos a palavra, cada dia que nós estamos, aleluia, com a comida, que é a palavra de Deus, no nosso coração, nós chegamos mais perto do Senhor, bendito ao nome santo do Senhor, você que vem uma vez por semana, vem mais para chegar mais perto, você que vem três, vem mais para chegar mais perto, vem mais, vem mais, o Senhor diz, vem mais, encoste-me, bendito ao nome santo do Senhor, o inimigo, aleluia, quanto mais perto você está, o vento, ele vai fechar lá na pontinha, mais perto do tronco, ele tem medo, bendito ao nome santo do Senhor, e ele não chega, bendito ao nome santo do Senhor, quando ele vê uma fenda, ele entra, bendito ao nome santo do Senhor, mais perto do Senhor, não afenda, bendito ao nome santo, quando chega mais perto do Senhor, aleluia, e mais perto. Amém, Senhor. Não terá poder, aleluia, de mexer, mas nem mesmo com o teu corpo físico, viu, irmão? Ele fica tentando a sua alma aí, o nosso espírito, né? Ah, não é assim, dando a nós o poder de julgar, não é assim, ah, não é tudo isso, não é tudo isso. Irmãos, vai na porção que o Senhor te dá, nem mais, nem menos. Deixa o Senhor julgar. Amém, Senhor, amém. Jesus, quando vi você mesmo, inimigos de nós mesmos, achamos que estamos bons, né? Ou achamos que estamos ruins? Não, irmão, deixa o Senhor. O Senhor te diz, você está ligada? Eu sei aonde que você está. Você está ligada em mim. Eu sou o seu guia. O Senhor diz aqui, no primeiro aqui, eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vá em mim, que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Você não saiu, não tirou você. O Senhor te falou que você está, e você vai dar mais fruto. As suas orações têm chegado ao céu, e a sua oração sempre chegará ao céu. Ela não deixa de chegar, mas temos que orar. Temos que orar. Temos que falar com o Senhor. Muitas vezes, só de joelho, não. Só está na igreja, também não. É na igreja, é de joelho, é trabalhando, é sempre vigiando. O Senhor diz, vigiar sem cessar. Então, essa é a obrigação do crente. Do crente. Vigiar sem cessar. Dizemos, caímos, caímos, mas tem alguém para te levantar, porque você está vigiando. Erramos? Erramos. Alguém para limpar, te corrigir, porque você está vigiando. Ah, mas eu vigio, não erra. Erra, irmãos. Você está fazendo uma prova. Eu me lembro, irmãos, quando eu estava na escola, estava fazendo o francês, eu estava bom de francês. Hoje eu não sei nada, mas quando eu estava na escola, lá para passar de ano, eu estava bom. Eu achava que era o melhor da classe. Eu achava que era o melhor. Eu me lembro até o dia de hoje. Devia ter ido a sexta série, sétima série, a sábado, não é? Então, irmãos, quando eu fui fazer a prova, eu estava achando que estava abafando, porque eu estava tirando notas boas, quando eu fiz a prova. Tirei zero. Zero. Então, o nosso fascismo tem que sair de nós. Cristo, o Poderoso, Ele sabe de tudo. Ele sabe. Nós dependemos dEle em tudo. Em tudo, irmão. Tudo embaixo da terra, que está aqui na terra, nós dependemos do Senhor. Muitos não dão nada por isso, mas nós, crentes, damos. Até pela água que você bebe, a roupa que você veste, o sorriso de uma criança, o sorriso de alguém para você, que seja de amor. Sim, Senhor. Mas tem alguém também, adulto, que dá um sorriso para você, de amor também. Né, irmãos? Esse, irmãos, bendito é o nome santo do Senhor, é o alimento da nossa alma. Receba com amor, transmite esse carinho, esse amor, bendito é o nome santo do Senhor. Viu, irmãos? Ainda que alguém que tem raiva, parece que está com raiva de você ou de nós, né, irmão? Porque o mundo é assim. Mas, irmãos, raiva da nossa, do nosso ser, mas o que está dentro de nós, irmãos, não atinge. Pode atingir a fora, para nós de fora. Não atinge. Mas, assim mesmo, exclamando por dentro, brilhar, brilhar para fora, para que não veja nós, irmãos, a sofrer, abaixar para o diabo. Não abaixamos para ele. Verdade, Senhor. Abaixar da continência para ele, irmãos. E ele só vê a nossa parte de fora, viu, irmãos? Ele vê os nossos erros. Ele aponta os nossos erros. Ele só vê por dentro, ele não sabe. Ele não tem como, não tem o poder de entrar na gaiola onde nós estamos. na prisão onde nós estamos. Ele não tem poder. Mas, se vai sair para fora, aí ele começa a mexer. Mas, enquanto estamos lá dentro, ele não tem poder nenhum, irmãos. E dentro que sai, de dentro, bendito é o nome santo do Senhor, que sai, aleluia, as forças que Deus dá para nós, aleluia, glória ao nome santo do Senhor, vem do céu, para que nós resplandecemos em nós a força de Deus, a alegria de Deus em nós. Seja alegre, servo de Deus. Ainda nas dores, seja alegre que você tem Cristo Jesus. Seja alegre ainda na pobreza, na riqueza, aleluia. Olhamos na riqueza, na pobreza, nas coisas dessa terra, mas olha a riqueza que você tem lá no céu, irmão. Você não está enxergando. Na sua pobreza, você consegue enxergar lá no céu. Na riqueza é difícil, irmão. Chegar para você enxergar a riqueza lá no céu. Bendito é o nome santo do Senhor. Na necessidade, na fome, na angústia, você consegue enxergar a riqueza lá no céu, irmão. É onde você busca, é onde você fala, é onde você chora, é onde você clama, é onde que você, aleluia, se humilha para o Senhor. É quando a necessidade aperta, irmão. Bendito é o nome santo do Senhor. Amém, Senhor. Não é assim, irmãos? O Senhor nos ensina assim, não é mesmo, irmãos? Então, irmãos, nessa humildade, nesse amor, nesse carinho, irmã Maria de Lourdes, Deus te abençoe por esse convite. É a palavra que Deus manda na tua casa. O poder de Deus está em cada um da tua casa. Está na tua casa. Bendito é o nome santo do Senhor. Aonde você colocar as tuas mãos, os teus pés, o Senhor. Você, casa, você todos estão aí. Bendito é o nome santo do Senhor. Saiba que Cristo está contigo. O que você pediu. Aleluia. Se é para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Se não é para a tua glória, porque é a glória de Deus, irmãos. E o Senhor glorifica nós. Mas a glória é de Deus. Nós vamos ser glorificados pelo Senhor. Bendito é o nome santo do Senhor. E as bênçãos de Deus estão na tua casa, irmã. Eu sinto a bênção entrei na tua casa. Eu entrei chorando. Porque o Espírito Santo já está me visitando. Bendito é o nome santo do Senhor. Aleluia. Se Deus te ama, irmã. Se Deus está na tua casa. Os anjos de Deus te guardam. O poder de Deus. Aleluia. Aleluia. As asas do Senhor. O sangue de Jesus Cristo. Aleluia. Os que entram na tua casa, vai sentir uma aleluia diferente, irmãos. Bendito é o nome santo do Senhor. Olha que casa diferente. Uma casa que eu sinto a presença de Deus. O amor está lá. Bendito é o nome santo do Senhor. E vão sentir vontade de voltar aí. Bendito é o nome santo do Senhor. E o Senhor, ele não sai da tua casa. Ele não sai do teu coração. É isso. Ele não entra e sai. Essa que você vê com seus olhos. Mas a presença de Deus não sai. Ele não enxerga. Você está buscando. Os olhos carnais não enxergam. Mas você, pela misericórdia de Deus, toda vez que você dobrou o joelho, o Senhor está comigo. Nada vai me apringir. Não vai apringir minha casa. E nenhum dos meus. Porque eu amo. Eu amo os meus. Eu amo a minha filha. Eu amo essa família. Eu amo o que eu tenho na minha casa. Ainda que falta alguma coisa. Mas eu amo tudo que tenho. O que falta, o Senhor pode providenciar pra mim. A minha enfermidade. O Senhor pode me curar. O Senhor, irmão, tudo está na mão de Deus. Amém, Senhor. Aleluia. É a palavra que o Senhor manda pra nós nessa noite. Deus seja louvado. Amém. 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 Glória a Deus. Senai. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, vamos juntos dos capazes de Deus de agradecimento. Então, Glória a Deus. Amém. 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 Obrigado.